Olá, a partir de agora você assiste um programa diário aqui da TVE, que é o Consumidor em Pauta. Vocês tratam de todas as perguntas, de todas as dúvidas que vocês têm, ou assistindo esse programa, ou fazendo com que alguém assista o programa, para que vocês tenham as dúvidas esclarecidas aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará conosco aqui, dos advogados, promotores, professores universitários, até uma gama de pessoas que atendem as perguntas de vocês aqui no programa. Vocês podem perguntar, falando nisso, para os seguintes endereços. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, ou através também do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços chega aqui no programa para que a gente responda. E todas as perguntas serão respondidas, sem a menor dúvida. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você entra lá no site da TVE e clica em TVE ao vivo. Daí você assiste o programa ao vivo aqui do Consumidor em Pauta. Falando em Consumidor em Pauta, eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui essa pessoa que está comigo desde o primeiro dia do programa. professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, telespectadores deste excelente programa. Quase 20 anos no ar. É uma satisfação sempre estar aqui, Machado Filho, principalmente tendo você como âncora desde o primeiro programa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. Realmente o professor é de uma bondade incrível, principalmente comigo, nós somos amigos há muito tempo. Temos aqui a primeira pergunta que é da dona Vera. Ela diz assim, sou fã desse programa, muito esclarecedor. Minha pergunta é a seguinte, ao usar o cartão de débito numa compra, o estabelecimento comercial pode negar o desconto que é dado ao produto comprado à vista? Alegarem que o desconto é somente em dinheiro. No entanto, não há nada exposto no comércio dizendo isso. E ao meu ver, com o cartão de débito, o dinheiro sai imediatamente da minha conta. E daí, professor, o que diz para a dona Vera? Vera, a Lei nº 13.455, de 2017, permitiu que os agentes econômicos, especificamente os comerciantes, pratiquem essa modalidade de desconto na compra feita a dinheiro. Não pode discriminar a venda, cartão e dinheiro, mas pode dar desconto, segundo a lei, quando é cash, pagamento em dinheiro. Por quê? Porque o estabelecimento deixa de pagar uma taxa de administração da administradora do cartão, que aqui no nosso país gira em torno de 4%, tanto para o cartão de crédito quanto para o cartão de débito. Quando é feito sem o uso do cartão, esses 4%, que o agente econômico, aí no caso o comerciante, Vera, teria que repassar a administradora da bandeira do cartão que você tem, ele dá de desconto ao consumidor, eles arredondam para 5%, que é o que normalmente dão. Então, não é uma prática ilegal. A lei favorece este agente econômico. Agora, só tem uma pequena erronia ali e na sua pergunta se verifica. Tem que ter um aviso. Venda em dinheiro, cash, 5% de desconto. Se não tem esse aviso... Aí pode ser considerada uma prática comercial abusiva, porque pode a pessoa não ter dinheiro e aí causa constrangimento. E aí não é uma boa prática comercial. A dona Cristina, aqui de Porto Alegre, ela diz assim, sou sócio de um clube de Porto Alegre, tenho título patrimonial, ocorre que o clube não oferece os serviços sob a alegação de contenção de despesas. Três dias da semana não tem sauna. Uma vez na semana a sauna só funciona na parte da tarde. O elevador, que dá acesso à piscina térmica, não funciona há mais de seis meses. O secador de cabelo não funciona. Poxa, como é que a mulher vai secar o cabelo, dona? Bom, mas não tem nada que ver com isso. Ela pergunta o seguinte, a dona Cristina, professor, o que devo fazer? Dona Cristina, a senhora diz uma só pergunta, que a senhora é sócia patrimonial, sócia a proprietária, a senhora é proprietária do clube. Então, a senhora pode votar e ser votada para a diretoria, para o conselho deliberativo. O que a senhora deve fazer? Provocar a diretoria. Agora, não se aplica com a defesa do consumidor aí, porque é uma relação social? Aplica o estatuto, aplica-se o estatuto das sociedades, das associações civis. Está bem, dona Cristina? Procure a diretoria e faça essa reclamação. Se não tomarem providência, conselho deliberativo do clube. Ou então, mude de clube. Mas a senhora é proprietária do clube e a senhora pode reclamar. Ela tem um título patrimonial do clube. Ela é dona do clube. Dona do clube. Patrimonial. Eu sou dono do Inter, eu tenho dois títulos, patrimonial do parque e patrimonial do estádio. Poxa vida, hein? É, patrimonial significa que é dona do patrimônio. Se o clube vender, você vai receber uma parcela daquele número de associados, é dividido pelo... Então, ela é proprietária e não se aplica o CDC. Não adianta reclamar também no PROCON, porque o PROCON não vai multar um clube, porque a relação é social. O professor foi presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, o professor Bonato. É um dos colorados que eu respeito aqui, porque conhece muito a história do nosso clube. A dona Rosa diz o seguinte. Comprei um celular em uma loja de telefonia e pago a minha fatura de R$ 55,90. Mas a empresa está me cobrando uma conta de R$ 629. Não sei que conta é essa, não sei o que eu faço também, diz a dona Rosa. Não pague, dona Rosa, porque a empresa é obrigada a lhe mostrar e fazer um demonstrativo de que é a senhora que deve. Não pague. Deixa ele colocar no SPC para ver, porque senão é uma dívida líquida, pois não tem a comprovação. E a senhora não sabe, então não podem lhe cobrar. Não pague. E se lhe colocarem no SPC, a senhora terá condições de reclamar, inclusive, por danos morais. Está vendo só? Está aí, dona Rosa. Aqui disse o professor Cláudio Bonato e as coisas aqui são exatamente assim. O senhor Edson tem um cartão de um supermercado. Gastei R$ 800 e paguei R$ 600 desse valor. Só que esse super dividiu o que ficou faltando em 12 vezes. Só que acabou ficando o total em R$ 450. Esse tipo de coisa pode acontecer? É válida? Que pode acontecer? Pode, mas é totalmente fora de uma realidade. Inclusive, pode configurar o artigo 39, ciso 10 do CDC, que coloca isso aí como uma sem justa causa. Porque o juro, porra, R$ 200,00, que é o que restou, passou para R$ 450,00, dá R$ 125,00 por cento de juro. R$ 125,00 dividido por 12, dá mais de 10% de juro ao mês. É quase uma taxa Selic por mês. Quer dizer, é óbvio, não é? Entre juízo, telespectador, contra esse supermercado. Isso aí não é, não há justa causa para esse tipo de cobrança, tá? Que coisa séria, né? Olha aqui, a pergunta do Carlos. Estou relatando um problema com uma operadora. Diz aqui qual é a operadora, mas eu vou deixar para a próxima vez, tá? E pedindo ajuda, pedindo ajuda. No dia 18 de 6 de 2022, comprei um celular em uma autorizada dessa companhia aqui em Porto Alegre. Também comprei o chip e fiz compra do plano que essa operadora tem e habilitei o mesmo na hora. O pagamento do plano controle é pago em dia pela minha fatura do cartão. No dia 25 de outubro de 2022, essa empresa passou o meu número para outra pessoa. Fiquei preocupado, pois não sabia como e onde estava esse número. Fiz contato com o atendimento da empresa, da empresa de telefonia, e me informaram que o meu número estava habilitado para outra pessoa. Fiz um BO na polícia e fui na loja dessa empresa. Não resolveram. Fiz contato com a ouvidoria da empresa e até agora nada. Também fiz um protocolo na Anatel, mas cada dia alguém liga, pede mais prazo e nada de me devolverem o número. Tenho todos os protocolos e o nome das pessoas com quem falei. Dentro do possível, gostaria de uma orientação também, caso seja possível, a indicação de um advogado. Eu vou começar pelo final. Telespectador, não há necessidade de contratar advogado, porque a sua dívida não deve, aliás, a discussão sobre essa dívida não deve passar de 20 salários mínimos. Então, você pode ir no Juizado Especial Cível, no foro central da sua cidade, se for aqui em Porto Alegre, tem nos bairros também, entrar com uma reclamação. Só com essa narrativa que você faz aqui, se você narrar no Juizado Especial Cível, um funcionário de judiciário vai entrar em contato com você para juntar documentação, instaurar-se-á um processo contra essa empresa, porque você já tomou todas as providências, inclusive na Anatel, e não conseguiu resolver. Então, só o judiciário, para baixar uma determinação, que é a lei do caso concreto, e fazer essa empresa cumprir com o contrato que ela está descumprindo. Ora, ora, passou o seu número para outro, mas o que é isso? Você pode configurar até dano moral. Você fez exatamente o que qualquer pessoa deveria fazer, inclusive com boletim de ocorrência na polícia. Parabéns. Faça isso. Juizado Especial Cível. Você vai ganhar a ação tranquilamente. Volto a frisar, não precisa advogar. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Mandei um aspirador para conserto e me foi dado um valor para que o problema fosse resolvido. Na hora de retirar o produto, me apresentaram uma fatura com um valor superior ao que haviam me informado. Questionei isso e disseram que identificaram um outro ponto que precisava ser arrumado. Só que eles não entraram em contato comigo para ver se eu concordava com isso. Foram fazendo e aí ainda não retirei o aspirador. Pago apenas o que foi combinado e pergunto esse anônimo. O que eu faço, professor? A beleza de pergunta, telespectador anônimo. O artigo 39, inciso 6 do Código de Defesa dos Consumidores, diz que é prática comercial abusiva e, como tal, proibida elaborar serviço sem o orçamento, sem a apresentação do orçamento ao consumidor. E o artigo 40 disciplina tudo em relação ao orçamento. E no inciso 2 está dito que o orçamento apresentado só pode ser modificado com a concordância expressa do consumidor. Me parece que o próprio Código responde à sua indagação. Não, você não é obrigado a pagar o excedente. Por quê? Porque eles não, o prestador de serviço não entrou em contato com você para autorizar. Ou retira aquele serviço que foi feito e lhe devolvam o equipamento. Ou então deixa assim, você não tem obrigação de pagar segundo o Código de Defesa dos Consumidores. Professor Cláudio Bonato, vamos fazer um pequeno intervalo. Mas é bem pequenininho mesmo. O intervalo é só para que o senhor tenha o tempo para tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje estou tratando exatamente do direito do consumidor. Estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que é uma das autoridades em todo o Brasil, posso dizer tranquilamente assim, desse assunto, porque o professor Bonato realmente sabe, até porque dá aula seguidamente, seguidamente, ou todos os dias, para os alunos que querem saber sobre o direito do consumidor. Professor, tem aqui a pergunta da dona Jussara. Isso aqui, ela retrata aqui o que muita gente pensa. Fico muito indignada quando vou ao supermercado e não consigo identificar os preços dos produtos. São colocados de tal forma que nunca sei se é o produto que procuro ou do que está ao lado. Não existe regra para isso? Acho um desrespeito com o consumidor, diz a dona Jussara, professor Cláudio Bonato. Eu também, eu também fico indignado, dona Jussara, principalmente porque tem uma lei sobre isso aí. Anote aí, telespectadores, é a lei 10.962 de 2004. Ela, depois de muita reclamação, o Congresso Nacional baixa uma lei permitindo a esses grandes estabelecimentos comerciais, como os supermercados, de colocar o preço com estes famosos códigos de barra, que a gente não entende. Por isso, mas a própria lei obriga os estabelecimentos a ter aquela leitora de código de barra exatamente para que nós saibamos o preço do produto antes de nos dirigirmos ao caixa e sermos apanhados de surpresa. Eu já vi muitas pessoas, mas está lá na prateleira. Não, o senhor viu o preço do produto ao lado, isso causa constrangimento. Isso é uma prática totalmente antipática. Mas, o que eu vou lhe dizer, Jussara? Tem a lei 10.962 que autoriza os estabelecimentos. Então, apesar de ser antipática, é legal essa prática. Mas eu discordo dela. Que coisa incrível, não é? É. Aliás, tem essa prática e tem muitas outras que também proferem o consumidor. Mas a questão do... A própria lei fala, se tiver dois preços, vale o menor na caixa. Vale o menor. Vale o menor. Está na própria lei 10.962. A pergunta agora é a do Marcelo. E olha aqui o que diz o Marcelo. Sou dono de uma pequena oficina de consertos de eletrônicos. Tenho sofrido muito nos últimos tempos com clientes que não retiram os produtos que deixaram na loja. Durante quanto tempo tenho que aguardar que busquem os aparelhos que levaram para conserto? O que posso fazer com eles depois desse tempo? A minha oficina não é depósito, diz o Marcelo. E o Marcelo está coberto de razão. Marcelo, mande fazer um cartazete ou você mesmo faz, coloca lá bem à vista de todos que entram na sua oficina. Os produtos aqui recuperados, não retirados, no prazo máximo de um ano, serão vendidos e o dinheiro canalizado para a instituição de caridade. Faz o que você quiser com o dinheiro. Porque pelo Código Civil, isso aí caracteriza o abandono do produto. E quem abandona perde a propriedade, segundo o Código Civil. Está entendendo, Marcelo? Está em tramitação no Congresso Nacional, numa lei, não tem lei ainda, especificamente sobre isso, Marcelo. Mas está em tramitação uma lei que vai dizer expressamente que os produtos não retirados desses prestadores de serviço de recuperar em seis meses perderá a propriedade. O proprietário perderá a sua propriedade porque significará abandono. Então, está em tramitação no Congresso Nacional, seis meses. Eu estou dizendo para você praticar um ano que é o dobro do que vai estar previsto no futuro na lei. Então, é um bom prazo. Bote aí um ano, tá, Marcelo? Tem uma vizinha minha lá que pegou um aparelho de televisão que ela trouxe, não tem mais conselho, é muito caro o conselho. E eu perguntei, e aí agora a senhora vai deixar o aparelho aonde? Ah, vou deixar na loja. É, vai deixar lá. Claro. Não paga nada, né? Esses dias eu perguntei ainda lá para o prestador de serviço, o Paulinho Pocenato. O Paulinho não tem uma televisão aí para me vender, que eu quero levar para a praia, né? Ele disse, olha, tem uma aí que abandonaram, nunca mais viajar buscar, já está aí uns dois, três anos, eu te vendo e tal. Não me interessei ainda, mas daqui a pouco eu vou experimentar, vou comprar a dele. Claro. Abandonaram, perde a propriedade pelo Código Civil. Que coisa séria, né? Tem aqui a pergunta de um anônimo, professor. Há muitos anos estava autorizado o débito em conta do meu cartão de crédito. Confesso que não verifiquei nos últimos meses os descontos, mas qual não foi a minha surpresa ao verificar que nada havia sido descontado e estou devendo muito no cartão? Agora esse anônimo quer saber o que ele pode fazer, professor. Houve uma culpa concorrente aí, você deveria controlar os seus gastos, o seu débito de fator. E do banco que você autorizou e não descontou. Não tem nada a ver com a administradora. A administradora está correta, ela não recebeu, está cobrando de você, transformando em uma bola de neve. Eu, no seu lugar, telespectador anônimo, eu entraria com a ação contra o banco, porque a culpa concorrente não elide o dever do banco, porque a responsabilidade é objetiva. O banco teria, você autorizou, você tem comprovação da autorização para debitar da sua conta. O banco não debitou? Quem é que está errado? O banco. Então, cabe uma ação judicial sua contra o banco, para que o banco pague a sua administradora e esquecer, descontar-se, você não deveria essa bola de neve que você afirma na sua pergunta. Faça isso que você terá sucesso. Professor, deixa eu só, fiquei com uma pergunta aqui na cabeça, eu vou aproveitar e vou lhe fazer então. Um colega nosso disse que é sócio patrimonial do Internacional. Ele paga alguma coisa a mais quando for lá reclamar? Porque, segundo ele, está há dois, três, quatro, cinco meses, parece, sem pagar. Ele paga alguma coisa extra? Não, não paga. Eu disse para ele, o clube pode cobrar, porque está atrasado. Mas a política do clube é perdoar ali o que passou, ou pagar dois, três meses para trás e continuar. Porque o clube tem interesse de tornar esse sócio cativo no pagamento da taxa de manutenção. É uma taxa de manutenção que ele vai pagar por usufruir do parque gigante, das piscinas, tudo, churrasqueira, salão de festa, tudo que ele tem direito enquanto sócio patrimonial do parque gigante. Não adianta ser só torcedor do Internacional. Não, ainda não. Aquele clube lá é dos sócios do parque. Do parque. Só entra o sócio do parque. Vamos à próxima pergunta, e a pergunta é da dona Mariana, professor. Comprei uma cozinha planejada e na hora da montagem, constatei que havia várias partes com problemas. O trabalho teve de ser interrompido, pois não podia aceitar do jeito que estava. Solicitei que fossem trocadas as partes ruins e já faz mais de um mês que nada aconteceu. Cobro e me dizem que estão fazendo, que estão fazendo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para agilizar tudo, diz a dona Mariana. Estou acompanhando na minha, estou acampada na minha casa por conta da bagunça que está a minha cozinha. E daí, professor? Claro, né, Mariana? Quem é que está descumprindo o contrato é a empresa, né? Fabricando os móveis aí. E você com esse problema. Eu, se fosse você, primeiro de tudo, representaria contra essa empresa aí no Procon, para que ela fique cadastrada lá como má fornecedora, para que outras pessoas não caiam nesta situação aí, né, Mariana? Agora, não vai resolver, porque o Procon vai multar e provavelmente ela vá. Então, eu entraria também contra ela imediatamente no Juizado Especial Cível, pedindo, inclusive, danos morais por toda essa problemática aí de você acampada, você que fala na sua pergunta, na sua própria casa. Faça isso, as duas providências. Procon e entrar com uma ação. Não precisa de advogado no Juizado Especial Cível aí da sua cidade. Tá, Mariana? E você vai ganhar essa ação. Essa parte de entrar no Juizado Especial Cível pode ser em qualquer um dos Juizados que tem em Porto Alegre aí? Aqui em Porto Alegre nós temos na Restinga, nós temos no Partenon, nós temos no Alto Petrópolis, nós temos ali no Quarto Distrito, nós temos no Sarandi, diversos bairros. E no Foro Central aqui também. E é fácil fazer isso? É fácil, inclusive, se a pessoa não tem condições de se dirigir no local, pode entrar no site do Tribunal de Justiça, lá tem uma abinha que diz o Juizado Especial Cível e faz a reclamação digitalmente. Um funcionário do Judiciário vai entrar em contato em três dias, dois dias, para juntar os documentos para instaurar o processo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Gostaria de agradecer muito ao professor Cláudio Bonato, que mais uma vez esteve aqui conosco tratando desses assuntos tão importantes que fazem parte do direito do consumidor. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Legenda Adriana Zanotto